Eu voltei das estrelas Eu voltei das constelações Eu voltei das nebulosas Com suas transformações Eu voltei das luzes Eu voltei do brilho do espaço Eu voltei das nuvens gigantes Cheias de mistérios e ilusões Eu voltei das estrelas Eu voltei das constelações Eu voltei das nebulosas Eu voltei das nebulosas Eu voltei das nebulosas Eu voltei das nebulosas